Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Tchau, tchau. O AbleJ leva mais um. O Vini agora vai aguentar se dá para o Redondo. Ai meu Deus, ele quase. KS, só tira só C4. Isso, KS! Agora Smoke joga safe, valoriza. Nossa, mas você está torcendo, Daniel? Não estou torcendo, estou falando o que eu acho que vai ser bom para a partida. Humilhado! O Kaique no 2x1 contra Def e Shazam, a bomba vai ser plantada em alguns segundos. O Shazam tirou a cara e teve o cover. Se ele não tivesse o coverzinho ali, o coverzinho. O Serato vai levar o Def, vamos ver, vai jogar no famoso modo de cigarro, solto. Vai garantir aqui o QQ, um QHS, que reflexo. Gastando todas as suas granadas para tirar o Art de posição, o Serato tem que ter disciplina agora. Ele vai levar o primeiro enquanto o Art levar o Insta não é a lei. O Serato contra o Nof, vai varar o Nof. Pegue Santos. É. Tuna Terrorist win! 10.5% para o segundo place. So, they are guaranteed to us reaching all MP. KSR on a mobile. O Laser takesão for the fucking 14-month reset. O my G... G... Ah! O que é isso? Smo gets two of the Org, seems like they're specialists with the scoped weapons, four kills in total. C9 last insistency because of the stand-in? Yeah, C9 has like a... ...you can see maybe the nerve starting to come on and it's looking like a certainty now as the five on two comes in. Beautiful shot from Arch. Arch leaves it two versus five. Circa and Ethan, Ethan's only got a P250. There are weapons to collect, maybe one around the boiler position. Flash for his teammate, but Arch's got the timing to keep NRG in the first map, Inferno versus the Savages of Furia, but no! 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 Vamos lá, vamos lá. Vai ajudar a lot. Eles fizeram muita utilidade de um jogo. Some of these players at Top Banana também. Simularity might think that there's only one player here towards the D side. Art on two. This is what we're talking about. What? I'm not going to have much trade potential and they may walk right past. Here comes Vinny. Dropping the bomb. They didn't do that. That's not at all what I'm implying. But jumping through Smoke on a Gun By as they filter forward into the B-bomb site it's not going to work out. Talk about Vinny being an early adapter of this and Sean was talking earlier in a death segment how it's harder to control or it's more unusual spray. O Yuri conseguiu levar os três. Vai levar AbleJ e Art. Ele vai ter que segurar o spray com a sua SG. Ele já deu muito dano no Henrique. Levou o Boltz também. Ele levou o Lucas. Muito cuidado. Dá elogio aqui do Temakira. Meu amigo, a mira do Yuri tá em dia. Tá maravilhosa. Episódio novo. Hoje sai episódio novo, Dan. Hoje é Dragon Ball. O Dragon Ball Super. Vai levar mais um que é o Lucas. O Boltz tem apenas 24 de vida. Ele vai pegar mais um com a perfeitinha do Art. Slow puxou a faca desnecessário. O Yuri vai trocar levando nove. É 1x2 para o Yuri. Nenhum jogador na B. O Yuri tem que acelerar agora. Ele vai fazer Molotov não com saída. O Depth pode passar Molotov com tranquilidade. E passou. E agora o Yuri tem que ter muita calma em como ele vai jogar esse round. O Shazam tá cravado. O Depth vai avançando. O Depth já sabe onde ele tá. Ou não. O Yuri vai levar o Depth. Vai soltar Smoke na Smoke. Clicou. AC4 e vai garantir o clã. Esse moleque é foda. Tchau. 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 Tchau.